Música Girando a nossa primeira reportagem, a Polícia Militar Rodoviária lançou a operação de combate ao consumo e tráfico de drogas na região. Nesta semana é celebrada o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Para marcar esta data, a Polícia Militar Rodoviária lançou a operação Narcominas para combater o consumo, o comércio e o transporte de drogas nas rodovias do estado. A fiscalização será reforçada também nas rodovias da região. O Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas foi criado pela ONU para conscientizar a população global sobre a temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Atualmente, o uso e abuso de álcool e outras drogas constituem um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo, considerando-se a magnitude e a diversidade de aspectos envolvidos. Deste modo, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, desencadeará entre os dias 26 e 2 de julho, de segunda a domingo, a mega-operação Narcominas, nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, durante as 24 horas do dia, em parceria com o DR, DENIT e outros órgãos. Reportagem de Gustavo Galvão.